Não usá-la, eu falo do que tu não sabe, tá? O jornal fala. Eu liguei para a menina sexta-feira, tu pode ir lá e olhar. Liguei sexta-feira para ela pedindo uma reunião. Esse é o próprio criador, o senhor não mandou para o senhor. E eu também, tu pode fazer uma reunião. Eu consigo. Eu consigo, eu consigo. Não, não acabe o mesmo. Aqui, então não é um coração de um tamanho normal. E essa coisa, aqui o telefone. Aqui, eu não fico com vocês. Eu não fico com vocês. Vocês estão enganados. Estão pegando... Eu estou correndo atrás, a gente resolveu o problema de vocês. Os outros estão resolvendo a problema deles. E quem é que tem passaporte aqui deles? Você tem passaporte? Alguém de vocês tem passaporte para viajar? E quando você traz o passaporte, é... Tu quer conversar com nós? Tu quer conversar com nós? Essa daí é a maior furada, sabe por quê? Tu não tem o nosso telefone, tu pode ligar para a empresa e pedir o nosso telefone. Todo mundo ali tem. Tu queres conversar com a gente? Vai lá na barraca. Nós estamos todo dia lá. É simples. Conta para o Evaldo, se eu não estou... Só que eu preciso falar com vocês e com o procurador juntos. Senão não vai resolver. Não vai resolver. Depois tu vai saber. Vai estar junto. Vocês vão estar junto e vão saber. Só vou dizer na hora que eu falarei. Não vou abrir a boca. Viu? Desculpa, eu vou ter... Eu, se eu me arrepender, eu vou sair daqui e vou lá pedir desculpa. Mas hoje eu estou dizendo... Ah, tá, tá. Vocês estão... Vocês estão muito engarrados. Vocês estão muito engarrados. Vocês estão passando fome, nós. Vocês estão muito engarrados. Nós estamos passando fome. Nós somos trabalhadores. Nós enriquecemos vocês. Tá. Esse negócio de vocês saem em coluna social, quem gostou lá foi nós, com o nosso dinheiro, com o nosso suor. Sabe o que é isso? Sabe o que é aquela foto que ele gostou? Era uma foto de uma menina dizendo que não vai ter um presente para poder botar na mesa. É isso. É só isso. É isso. Nós vamos botar na mídia. Isso, nós vamos botar. Sim, nós vamos botar. Tem que botar mesmo. É, nós vamos botar. Isso, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Nunca tive problema aqui para a mídia. Sim. Nunca tive. E bom. E não foi para aparecer uma festa ou para aparecer aqui. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Ouçam, a nossa situação é muito parecida. Eu imagino. A origem da gente. Os anos que a gente viveu antes foram muito diferentes. Por isso, a nossa situação é um pouco melhor. Mas vocês não tem que me dar mais para a gente estar por aí lavando dinheiro. E se vocês estão em uma merda, isso ou tudo. A verdade é que a gente está sempre errado com vocês. Vamos mudar e os dinheiros não tem problema. Não tem problema nenhum. E a nossa vida era poder resolver o problema de vocês. O que a gente precisa chegar no nosso... É o que vocês estão fazendo, botando todo mundo na mesma panela. Eu preciso da ajuda de vocês para nós podermos resolver. Isso, isso. Tem jeito de resolver. Não vai resolver tudo, mas resolve uma boa parte. O que vocês já disseram para o presidente e vocês... Já disse para um monte de gente que diga para nós. Mas, por exemplo, se tu não tem nada... Eu vou lá e para... Não tem que puxar, não... Já não... Mas, você vai dizer... Está aqui, eu tentei... Não, eu tentei ligar para lá. Ele não estava. E disse que só podia me ligar. Que era para me ligar na terça-feira. Ele não estava, porque estava viajando e não podia ser na terça-feira. Ele disse de tudo. Eu vou pagar você.